E aí, galerinha, chegou no Goiânia, olha os trânsitos já, apesar que tá tendo uma obra ali embaixo ali pra quem tá descendo aí, ó, o trânsito tá tudo parado aí Cê tá dois, menino! Também chegamos aqui no horário de pico também, né? Espero que não pegue a trânsito pra até chegar no shopping lá Pra ir pra lá tá sossegado, trânsito maior ali é por causa da obra que tá tendo ali embaixo Avenida São Paulo, Vila Brasília, Goiânia Direto Então nós já tamo aí na capital do Goiás, galera No negócio do Goiânia Graças a Deus Eu não sei como é que chama essa... Isso aqui ainda é a BR ainda? Deve ser a BR 153 ainda Deve cruzar o centro de Goiânia aí, a Goiânia aí Não deu pra segurar a barra aí, eu voltei Goiânia, velho Deve ter muita moda de viola nos barzinhos por aí Isso aí tá doido, menino Passarela grande danada Deve ter que tá doido É, eu ia esperar o patrão ali, nem esperei não Piquei o pau Aí galera, ó Colocaram até uma... Uma guitarra já aí, ó Pra homenagear o Goiânia Aí acho que é um bebe, pô Será que é um bebe? É deus da hora Aqui é a capital do sertanejo Muita dupla aí se revela aí Pessoal do Goiânia aí São tudo pão de goela Pão de garganta E eu tô no GPS ligado aqui também, galera Gravando e o GPS ligado Mas tá dizendo aqui que falta um... Um quilômetro e pouco ainda pra... Tem que ir direto aqui mesmo Eu acho que aqui ainda é considerado BR-153 Vamos dar uma olhada aí É, sorte que o trânsito tá de boa Realmente cidade grande nesse horário aqui Costuma dar umas travadinhas, né? Salve, salve aí a galera do Goiânia Agiu mudança por cá Agiu mudança, saiu lá da São Paulo Pra fazer uma visita pra vocês aí, galerinha Saímos lá do... Lado do São Bernardo do Campo Não tem nem umas placas na esquina pra dizer o nome da rua Depois nós dá uma pesquisada aí Ó, quilômetros quinhentos e quatro Tá contando a quilometragem aí Tô achando que aqui é... É um 5.3 mesmo Era só... Corta a Goiânia aí Metal forte Tudo para sua obra metálicas Limite de município aí, ó Aparecida de Goiânia com Goiânia Até em tanto nós estávamos em Aparecida de Goiânia ainda Agora que nós estamos adentrando em Goiânia Pelo menos diz a placa ali, né? Limite de município Cuidado aí, motoca Passar no meio dos dois aí é complicado O caminhãozão desse tamanho aí Acesso ali pra baixo ali Aí tá os prédios de Goiânia É, o trânsito O trânsito sentido ao contrário Parece que é mais pesado um pouquinho nesse horário É porque geralmente o pessoal vai trabalhar no centro, né? Agora é hora de regressar pra casa QTH Preciso dar uma olhadinha aqui Mas pelo jeito tá certinho aqui Tá mandando ir direto Direto e reto Direto e reto Aí, ó Goiânia 020 Acesso a um quilômetro Aeroporto Anápolis Brasília E Belém Olha o NIP aí, ó Nosso prédio Prédio aí do Goiânia É, pra ir pra Senador Canedo Eu fiz esse caminho também, pô Tô lembrando um pouquinho Acho que entra na direita A PRF ali, ó Pegou ali, hein? Pits Pegando só moto Cê tá doido, moleque Cê tá doido, moleque Já foi um espetinho com o gatinho daquele dali Já chega em casa mais animada Carrefour aí, ó Tô lembrado desse Carrefour Acho que nós pegamos pra direita Pra ir pra Senador Canedo Se não me engano Pra ir na frente aí E aqui ele tá mostrando pra nós ir direto Acho que eu vou até dar uma olhada aqui Senão Olha Parece Levante um carnaval Um negócio aqui Isso aí, galera Tamo certo mesmo Vamos definir direto Tão isso aqui Tem um big ali Pedinho lá Pra 19km Pra chegar até o shopping Aí Tubarão desce que desce É por você que a gente faz Goiás Governo do Estado Ali tem um estádio ali, galera Será que é o Serra Dourada? É o Serra Dourada mesmo Tá escrito lá Estádio Serra Dourada Da hora, hein Fica bem nas margens da rodovia aqui É porque Eu consegui ером E Euáng поз gün Eu Terep Eu 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 Vamos com a velocidade Aqui é uma velocidade boa 80 km por hora Adianta bem É um radar atrás do outro também É 80 km Dá pra você fluir bem Mas é um radar atrás do outro Lusiana entra pra direita Lusiana entra pra direita Vamos entrar pra direita Aqui galera Ralex Star Indústria farmacêutica Vamos descer pra direita Agora aí Ah não Vamos pegar pra esquerda galera Pra esquerda Pra esquerda Vou dar mais uma olhada aqui Pra não errar Aqui não tem semáforo não Tem que ser na Empurra e empurra mesmo Rapaz A rotatória dessa aqui Aqui é a preferência De quem tá vindo de lá A preferência deles aí Deixa os motocas passar Aí já dá pra nós Acelerar Agora a preferência é nossa Agora você tem que parar ali Então é isso aí Vai ir Brasília A Nápoles vai por lá Nós vamos pegar aqui Travessar pro outro lado Aqui Vamos começar a descer Nem sei se vai descer Pro centro aqui Não conheço nada 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 Tamo indo só pelo Pelo Tchapa S Tchapa S TPS Gabiroba 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 O Goiânia Tá descendo O Goiânia Só os prédios lá O fundo O centro O centro é pra lá Cheio de prédio lá Olha O centro é pra lá O 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 Parece que tá mandando pra cá Bora aqui fora Vamos contrariar ele É É Mais um pouquinho Mas atrasa Pega a Goiânia Aqui a noite Condomínio fechado aí Do lado esquerdo aí Do carozão danado Radarzinho de 40 Aí Mulher de 40 O Ré é O patrão tá ligando aqui Será que ele tá perdido? Espera aí galera, já voltamos É isso aí galera Tinha que dar uma paradinha aí pra atender O nosso amigo lá Ele tá em Aparecida de Goiânia Falou que deu uma paradinha lá Pra poder fazer uns contatos aí Com a galera aí do shopping Mas nós vamos chegar aqui Nós vamos arrumar um lugarzinho pra nós estacionar Governo do Estado de Goiás Hangar Governador José Ludovico de Almeida Aí é um aeroporto aí ó Não sei se tá funcionando Parece que tá desativado Pelo menos aqui atrás Avenida Santos Dumont É um aeroporto ali atrás mesmo Deu pra ver a pista daqui Terminal de logística de carga ó Clube Aviação Goiás Manutenção de Aeronaves Ele tá dizendo que é pra descer direto aqui Tá que é isso mesmo? Tem shopping por aqui Pegar direita ali embaixo É só sei que eu vou ter que arrumar um lugar pra não tomar um banho Já sabendo aonde Essa avenida aqui já é mais movimentada Vem uma polícia ali ó Pode ficar filmando aqui não Senão os caras me pegam aqui tio BR 153 Avenida Perimetral Ah é galera aqui nesse muro aí é o aeroporto ó Nós estamos do lado do aeroporto Será que não tá funcionando esse aeroporto aí? Aqui é o aeroporto ó Olha a cabeceira da pista aí ó Já desce o avião aí Já dá uma parada aqui ó Pra nós ver se nós vê algum movimento aí De avião O que vocês acham? Rapidinho aqui tá cedo ainda mesmo Vamos lá galera Aproveitei 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 e foi só pra Lavar a mão ali que tinha chupado a manga Tava com a mão melada Mano Tem movimento de avião aí não Tá bom E aí Ah Tava com a mão ali ó Tava com a mão ali ó A coinedida Ei, bichão para carregar boi O cheiro está tombado Será que está longe isso ainda? O GPS fez eu andar à toa Eu estava vendo que estava descendo muito para baixo O centro de Goiânia é para lá Não era para ter vindo aqui embaixo não Mas tudo bem, como a gente não conhece Pelo menos vamos pegar aí O arco aí, o cartão postal E agora? Está me mandando ir por onde? Ou por baixo mesmo Aqui é isso mesmo? O governo de Goiás Oi, ai Ok 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 Avenida Goiás Norte O sol estalou aqui hoje 7% para cálculo É galera Está dizendo que é a esquerda aqui Número 54 Oxe Tem shopping aqui não meu Tem que dar uma parada aqui Para nós ver isso aqui Estou achando estranho isso aqui Olha aí galera Já voltamos aí Tchau Tchau